De acordo com o Instituto Todos pela Saúde, o ITPS, a nova variante da Covid-19, a Ômicron, já está em circulação em pelo menos três cidades de Mato Grosso, sendo três casos em Cuiabá, dois em Sinop e uma em Várzea Grande. A pesquisa do ITPS é resultado da análise de 30.483 exames da Covid-19, realizada no mês de dezembro em duas redes de laboratórios em 16 unidades da Federação e confirmou a detecção de variante em pelo menos oito estados. Em Mato Grosso, foram 826 análises de teste RT-PCI especial, das quais 21,5%, ou seja, 28 deram positivos para a Sars-CoV-2 e 6 são prováveis para a Ômicron. Também foi constatada a presença da nova mutação em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Santa Catarina e no Tocantins. O diretor-presidente do ITPS, o imunologista Jorge Calil, afirma que os dados servem de alerta para o poder público e para a população e lembra que, além da circulação da variante Ômicron, temos o vírus da gripe H3N2, que também pressiona o sistema de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde informou que realiza, através do Laboratório Central do Estado, o LACEM, o sequenciamento genético para identificar possíveis variantes da Covid-19 no estado de Mato Grosso. Porém, até o momento, nenhuma das unidades identificou a variante da Covid-19 identificada como Ômicron.